Boa tarde, pessoal. Olá. Então, eu vou estar falando um pouco pra vocês aqui sobre Docker com PHP. Aconteceu que o palestrante que ia vir palestrar agora, ele passou mal e não pôde vir, né? Então, eu tô aqui substituindo ele. Falar mais perto? Ah, tá. Então, eu vou vir aqui, eu vou palestrar no lugar do Márcio Buquerque, por causa que ele ia falar do mesmo tema, que é um tema que eu domino também, só que ele passou mal, tô no hospital agora, então ele não pôde vir. Então, vamos lá. Meu nome é Alif Souza, eu sou desenvolvedor Fistec lá no E-Masters. Eu já trabalhei com Java, C Sharp, mas atualmente eu mexo só com PHP e JavaScript. Eu sou baiano também, só que eu moro em São Paulo desde que eu tinha 3 anos. Eu nasci numa cidade chamada Ipiau, que é perto de Jequié. Então, você pode me achar em qualquer rede social, como o arroba Alif Souza e o meu site, alifsouza.com. Amanhã também eu vou estar dando um workshop de introdução ao PHP. Você pode se inscrever nesse link aí. Vai ser amanhã às 10h30, mais ou menos, ali no lugar de workshop do Coders. Então, caso alguém queira ter uma introdução ao PHP, pode aparecer lá. Então, falando um pouquinho sobre o Docker. Com ele você consegue criar máquinas virtuais, que você consegue colocar todo o seu sistema de desenvolvimento dentro dele. Assim você pode simplesmente baixar uma máquina virtual do Ruby, do Go, do PHP e até do .NET, para você desenvolver nela, assim não precisa instalar nada na sua máquina. Fica totalmente separado da instalação do normal, por exemplo. Eu, por exemplo, gosto de desenvolver só no Docker, por causa que eu não preciso instalar banco de dados, nem negócio de programação, nem nada na minha máquina. Ele instala também só o necessário para executar a sua aplicação. Então, você pode instalar, por exemplo, um Docker do PHP, e só vai ter o básico necessário para executar o PHP. Mesma coisa, você pode baixar um outro do MSQL e conectar os dois. Fazer uma conexão que você salva dados em um banco de dados, pode digitar tudo normal. Ele suporta várias linguagens de programação. Você pode, inclusive, criar suas próprias imagens Docker, só com o que você vai utilizar. Por exemplo, você pode baixar uma imagem PHP e instalar um Node.js, por exemplo. Aí você pode começar a trabalhar dentro dela e desenvolver normalmente. Aí você pode só baixar ela e não precisar instalar nada na sua máquina, além do Docker e da sua imagem. Ele também tem uma fácil adição e remoção de recursos. Ou seja, caso você não precise mais de alguma coisa do Docker, você pode simplesmente remover. Vou dar na linha de comando um Docker RM, que vai apagar a imagem. Assim você não vai deixar nada demais no seu computador. E também ele acaba com o paradigma do, na minha máquina funciona. Porque como todo mundo vai estar desenvolvendo na mesma máquina virtual, assim, você vai desenvolver só para a máquina virtual e não para a sua máquina que você está atualmente. Assim, isso garante que caso a outra pessoa baixe a mesma máquina virtual, ela vai poder desenvolver normalmente e não vai dar nenhum problema. Assim, acabando com esse paradigma do, na minha máquina funciona. O Docker Compose, ali ficou meio errado ali no começo, mas com ele você consegue subir vários containers dockers ao mesmo tempo. Assim como seria subir o container da linguagem de programação e do MySQL, por exemplo. Aí você pode subir mais um servidor, o Reds e tudo mais. Para você começar a utilizar o Docker, você tem que usar um... É só você colocar um comando na sua linha de comando. No caso do Windows, tem um Docker for Windows também, que é um .exe que você bate normalmente. No caso, se tivesse um Debian, daria um apt-get-style-docker-c, mais o Docker Compose. Se tivesse uma distribuição baseada no art, seria um Pac-Man. Testamos também o arquivo Dockerfile. Que nele, nós colocamos toda a receita de bolo, assim, para executar a nossa aplicação. No caso, a gente está dizendo que a gente vai querer o PHP versão 7.0.28 junto com o Apache. Então, ele vai baixar todo esse esquema do PHP e Apache lá do Docker Hub. E você vai poder utilizar normalmente. Aí você pode colocar para rodar mais alguns comandos, como, por exemplo, instalar o Git, instalar as extensões do PHP também e o Composer. Assim, você vai ter tudo isso já na sua máquina disponível para utilizá-lo. Também temos o Docker Compose, que é para você subir várias imagens dockers ao mesmo tempo. No caso, eu vou mostrar aqui, mais ou menos, a sintaxe dele, que vai estar mais detalhada nos próximos slides. No caso, eu vou estar começando com um Docker version 3. O que significa que é a sintaxe versão 3 do Docker Compose, que vai mudar, tipo, vou colocar services ao invés de coisas da versão anterior. Aí, no caso, eu digo que eu vou estar usando o PHP, que eu vou dar um build naquele Docker File que está no mesmo diretório, que seria esse daqui. Então, eu vou dizer que a porta 80, dentro dessa máquina virtual, vai ser minha porta 8000, que eu vou acessar no localhost, mais perto, tá? Que aí eu vou acessar no localhost, 2.8000. Vai entrar diretamente dentro dessa imagem docker e vai começar a exibir tudo o que deveria exibir, como a aplicação do PHP e essas coisas. Aí, eu posso dizer também, mais alto? Tá. Também tem essa parte de volumes, que eu posso criar um arquivo no meu sistema de arquivos que vai espelhar dentro da imagem docker. No caso da imagem docker, é um Linux lá. Ou seja, o meu diretório atual vai virar o //var, //www, //html dentro da imagem docker e esse meu arquivo aqui vai virar o phpn. Eu também posso colocar um depend zone pra dizer que ele vai depender no meu banco de dados iniciar primeiro pra depois iniciar o meu serviço PHP. No caso aqui, database, eu digo que ele vai puxar a imagem oficial do MySQL na versão 5.7. Eu posso colocar também pra ele usar um arquivo .env, que no caso, o arquivo .env é um arquivo chave-valor. Eu coloco, por exemplo, dbconnection igual MySQL. Aí o nome do container vai ser MySQL. Eu coloco pra ele iniciar sempre, pra caso aconteça algum problema dentro dele, ele vai reiniciar logo em seguida. E eu vou dizer que a porta 3306 dentro do meu container vai ser a minha porta 3306 atual. E essa parte de volumes é onde ele vai armazenar todos os dados. E aqui, agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de de como subir duas imagens PHP utilizando um Docker. Assim eu posso usar um PHP na porta 8000 e outro PHP na porta 8001. Que no caso seria o PHP 5.6 eu pegar o PHP 5.0. Tá certo lá. Deixa eu colocar em... para espelhar a tela. settings. Devices. Mirror. Espelhou? Não, né? Putz, sério que não foi? Não foi Agora muda o problema aqui Travou Deixa eu ver se foi Para passar por aqui Então tá introduction Tipos de Ralph Tipos de novo Tipos de veridade 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 Obrigado. 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 Desculpa aí, pessoal, pelo problema. Então, no caso, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona basicamente o Docker Compose com duas imagens PHP. No caso, aqui eu estou com o meu arquivo Docker Compose. .iml. Acho que não dá pra ver direito. Beleza. Aqui eu digo que eu vou subir uma instância do PHP 5.6 e outra do PHP 7.0. Aqui eu digo que ele vai usar a imagem 5.6. Aí o Docker vai se encarregar de baixar toda essa imagem e executar pra mim. Mesma coisa aqui no 7.0. Aí eu vou dizer que meu container name é um 7.0 e esse aqui é 5.6. Aí então eu digo que no primeiro a porta 80 dele vai ser minha porta 8.000 e no segundo a minha porta 80 vai ser a 8001. Então, pra iniciar todo esse serviço, eu coloco docker.compose-up. Esse aqui é tudo depois de instalar o Docker lá com aquele apt-get install ou no Docker for Windows. Vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu posso executar esse arquivo aqui, que é um PHP Info, que ele vai me exibir todas as informações atuais do meu PHP. Então, abre aqui meu Chrome. Se é que o Chrome vai abrir. Ok, abriu. Então, eu vou dizer localhost 8.000. Ou seja, nesse caso, ele está batendo dentro da minha imagem do Docker e está entrando no container do PHP 5.6, que é esse daqui. 5.6, blá, blá, blá. Ok. Aí ele tem o 7.0. Aí ele vai entrar no Docker, a imagem oficial do Docker, que vem o PHP 7.0 mais o Apache. Eu estou dizendo que tudo que tiver na pasta atual vai virar o barravar HTML www. Ou seja, eu posso simplesmente colocar 8001 e vai entrar nisso aqui. Ou seja, isso aqui facilita muito no desenvolvimento. Caso, como você pode ver, eu não preciso instalar PHP nem nada na minha máquina. Mesma coisa funciona para Ruby, para Python, qualquer, praticamente qualquer linguagem de programação, tem uma imagem docker que você pode baixar e utilizar dessa forma. Ok. Aí também tem uma coisa muito legal que eu posso entrar dentro da imagem docker e simplesmente usar ela como se fosse um Linux normal. Que é o docker exec. Por exemplo, eu vou entrar na imagem do php 7.0. Aqui eu já estou em um ambiente Linux totalmente virtualizado para poder utilizar normalmente. Posso dar um ls. Aqui não é o batch do meu computador, é do docker mesmo, dessa imagem. Pode ver aqui que esse php aqui é o 7.0. Eu posso mandar um exit para sair do container. Mandar um docker exec no 5.6. Ou seja, aqui eu já estou em outra máquina virtual. Está certo aí? Ou seja, php 5.6.36, que é o mesmo daqui da minha imagem docker. Ou seja, isso facilita muito no ambiente de desenvolvimento. Porque caso eu queira trabalhar com mais pessoas, eu posso simplesmente subir esses dois arquivos no meu git normal e a pessoa dar um docker compose up no computador dela. Já tem todo o ambiente que eu mesmo estou usando aqui. Não precisa passar links para ela instalar php e tudo mais. Aí no caso das imagens que eu tinha mostrado naquela hora... Aí nesse caso aqui, eu poderia colocar outro banco de dados. Eu poderia usar um postgres, eu poderia usar um... Acho que o msql também pode utilizar normal. Aqui poderia ser o rub, um aspecto de netcore, qualquer coisa basicamente. Assim você... E você também pode enviar suas próprias imagens docker para um... Pro docker hub, que aí qualquer pessoa pode baixar e utilizar normalmente. Uma imagem docker que você customizou para ser um sistema só seu, tá ligado? Aí você pode colocar lá, a pessoa baixe o sistema e pode utilizar normalmente. Aí o que eu ia falar é basicamente isso. Caso que eu não tive muito tempo para preparar a palestra, já que é uma substituição. Mas é isso aí. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como arroba alifsouza. E eu vou dar um workshop amanhã em edição PHP. É isso aí. Perguntas? Alguém tem alguma pergunta para fazer? É. 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 Por exemplo, eu tenho um arquivo aqui, que é o que eu uso normalmente. Esse arquivo aqui eu uso normalmente, você pode ver que eu dou um build nesse dockerfile Que aí nele eu instalo o Xdebug, com Curly eu instalo o Yarn e o Node.js Para eu poder compilar o front-end da aplicação e o Composer E aqui eu simplesmente dou o build nessa imagem Eu posso setar o meu phpn e as configurações do meu servidor Apache também Eu posso instalar até um php-measmin E isso daqui, que é uma SQL Eu posso dar um docker-compose-app também aqui Porque vai abrir uma aplicação minha Ah, a porta já está alocada porque tem outro... A outra pasta estava usando o... Só vou dar um down nessa pasta aqui só para liberar aquela porta Ou seja, fazendo isso aqui, ele já para todo o meu servidor PHP, pode ser mais SQL, tudo que eu estiver utilizando Ou seja, vai parar aqui e vai liberar aquela porta para poder utilizar Aqui é um ilhas que eu fiz para o docker-compose-app Ou seja, aqui já iniciou todo o servidor SQL para mim Posso vir aqui no 8000 Aqui é uma aplicaçãozinha que eu tenho, que eu fiz né Tadadã, admin Isso daqui está valendo tudo no docker Na minha máquina nem tem o... Como é que fala? Não tem o MySQL instalado Ok Vou entrar como usuário normal então Deve ter alterado Ou seja, aqui ele fez um logzinho com... Só usando o docker Aí eu posso acessar o php-edmi na porta 8080 Que seria a que eu escolhi aqui Pega o php-edmi 8080 Eu posso acessar aqui Ou seja, já está todas as informações aqui puxando diretamente do docker do MySQL Migrations... Eu vou tentar fazer um reset aqui com o admin Ah, mas não vai ter internet né Se eu copiar isso aqui Aqui é uma senha criptografada Eu consigo acessar lá como... Essas coisas aqui é boa você usar em desenvolvimento Mas você pode fazer um docker só para testar a sua aplicação Outro para deixar em produção até Eu posso tentar fazer, posso fazer Eu vou postar no meu twitter lá Se você tirou foto O dia que você tirou Aí aqui tem toda uma lista de usuários que exigem Puxando diretamente do MySQL em docker E esse php e Apache também estão rodando em docker Aí tipo, é só um arquivo e um só para você baixe tudo o que você precisa Entendeu? Isso que é o legal do docker Mais alguma pergunta? Boa tarde Meu nome é Lorena Eu tenho uma dúvida em relação a performance Se não é equipe Pessoas que usam o Linux e o Windows A performance usando o docker vai ser diferente Ou vai ser a mesma coisa? Então, no caso do Windows Ele vai estar meio que virtualizando Assim mais É caso que o docker Ele está rodando no próprio kernel do Linux Caso ele esteja dentro do Linux Tá ligado? Aí no Windows vai ter toda uma emulação para poder executar Aí no caso É Mac também 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 Que eu lembre também Aí no caso Vai precisar ter toda essa esforça mais do Windows no Mac Para poder executar Mas isso executa normal Está emulando o Linux lá Mas funciona normalmente Tem alguma? Mais alguém? Não Espera aí Apareceu uma Boa tarde Ela me chama Thiago E a dúvida é o seguinte Eu tenho uma ferramenta no meu computador E eu baixo um docker com essa ferramenta Ou seja Digamos que no lugar de uma ferramenta Eu tenho o que é preciso para que eu rode uma ferramenta Toda a parte debaixo dela E eu baixo um docker que já tem toda essa ferramentação Há algum problema? Algum conflito? Ou já ter o que eu preciso? É mais sobre o conflito em si Há algum problema assim? Cara, o único conflito que eu tive mesmo Cara, o único conflito que eu tive mesmo foi aquele que apareceu logo agora Que é de utilizar a mesma porta Mas você quer usar a sua aplicação dentro do docker? É É no caso de, por exemplo Eu tenho um docker que já tem uma ferramenta Que eu tenho no meu computador E mais outras coisas que eu quero usar Pelo fato de o docker já ter uma ferramenta que eu já tenho Dá algum conflito? É justamente isso Ah, não, não, não dá conflito não Na verdade, você pode subir quantos você quiser Só tem que estar em uma porta diferente Ah Só você mudar a porta lá no docker composer Sim, sim Basicamente isso Tá, obrigado Mais alguma? Mais alguma? Ok, né? Olha Obrigado.